Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hervestmon. Então vamos lá galera, continuando aqui o mês do inverno. Estamos bem adiantados aqui né, nos últimos dois vídeos. Eu consegui fazer vários dias e trazer pra vocês. Então vamos lá. Então provavelmente, como eu havia descoberto no último vídeo, a Karen está grávida. Então, pode ser que nos próximos dias aí, acho que mais provável no mês que vem né, na primavera, o bebê venha nascer. Mas vamos lá, vamos seguindo tranquilamente aqui. E hoje galera, eu quero tentar trazer pra vocês né, a pesca de mais um peixe lendário, que no caso seria o quinto peixe. E aí o último peixe vai ficar pra um vídeo futuro, beleza? Mas o grande desafio desse vídeo aqui, é tentar pescar esse peixe aí. E pra pescar esse peixe, eu vou precisar fazer as quatro receitas que utilizam peixe como ingrediente né. Então já já, eu vou fazer essas receitas com vocês, pra ver se disponibiliza pra estar pescando esse peixe aí. Então tá galera, cheguei aqui na cozinha, já fiz todos os trabalhos pela fazenda. Então agora sim, vamos para as receitas aqui né. Deixa eu vir aqui para o fogão. Então tá, a primeira aqui vai ser sashimi tá. Vamos começar. Vou utilizar apenas a faca, como utensílio, não vai nenhum tempero. E aí eu tenho que usar um peixe médio ou um grande. O problema é que eu só tenho um de cada né, mas não tem problema. Vai com o médio mesmo. Beleza, tá aqui o sashimizinho. Só que agora galera, eu vou ter que fazer outro sashimi. Porque vai ter duas receitas que utilizam sashimi. Então é uma receita que utiliza outra receita, entendeu? Então vamos lá, eu vou fazer outro rapidinho aqui. Só que agora eu vou ter que usar o peixe grande né. Aqui no caso tem que ser somente peixe grande ou médio pra fazer. Beleza, tá feito aqui os dois sashimis. Agora vamos para a sushi. Que no caso vai ser a segunda receita. Que é obrigatório estar fazendo. Não utiliza nenhum utensílio, apenas vinagre de tempero. E aí vai usar bolinho... É, vou colocar aqui né, o sashimi já. Vai utilizar um. E bolinho de arroz, daqueles que vendem no mercado. Vamos ver se vai dar certo. Então tá aqui o sushi. Beleza? Então vamos para a próxima. Então galera, pra fazer a próxima receita. Primeiro eu tenho que fazer uma outra receita com ovos. Que no caso seria scrambled eggs. Mais ou menos aí um ovos mexidos. Eu só não lembro se eu já fiz essa receita cara. Eu vou dar uma olhada aqui. É, eu acho que não. Então eu vou ter que fazê-la agora. Porque ela vai servir de ingrediente pra outra receita com peixe depois. Então eu vou fazer aqui. Vou utilizar a frigideira. E um mexedor de ovos. E de ingrediente, eu vou colocar aqui um ovo. E óleo. Então beleza. Tá aqui os ovos mexidos. Vai ficar guardadinho aqui. Porque agora eu vou utilizar ele na próxima receita. E a próxima receita é de shirashi sushi. Então vamos lá. Vou usar a faca. De tempero eu vou usar vinagre. E agora vamos para os ingredientes. O primeiro ingrediente é o sashimi. Aquele que havia sobrado, né? Depois vem os scrambled eggs. E depois ainda falta colocar bolinho de arroz. Beleza. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Beleza. Então tá aqui. Shirashi sushi. Então galera. Agora é o seguinte. Falta mais uma receita. Que é a grilled fish. Que seria peixe grelhado, eu acho. E o único problema é que essa... Eu tive que fazer um corte aqui. Porque essa receita utiliza mais um peixe médio. E como eu não tinha aqui. Eu tive que ir lá pescar. Mas com facilidade eu consegui encontrar. Lá na praia mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer essa aqui. A quarta receita. Que é a última que precisa, né? Para disponibilizar o peixe lendário. Então vamos utilizar aqui a frigideira. Não vai nenhum... Nenhum tipo de tempero. E eu só vou colocar aqui agora. Peixe médio. Que é o que falta. Então tá aqui. Grilled fish. Então beleza. Vamos confirmar então. Se estão todas feitas. Ó. Então aqui nessa... Nessa lista aqui galera. Mostra todas as receitas que eu já fiz aqui no jogo. Então tá aqui ó. Sashimi. Que é a primeira. Já tá feito. Sushi. Que é a segunda. Shirashi sushi. Que é a terceira. E grilled fish. Que é a quarta. Então tendo essas quatro receitas feitas. O peixe lendário já fica disponível, tá? Então vamos lá tentar pegar ele. Vai ser agora. Pelo que eu pesquisei. Ele fica disponível lá naquele lago da cachoeira. Bem perto ali da fonte thermal. Já tô equipado com a vara aqui. Deixa eu já aproveitar e vender esses peixes aqui. E eu até esqueci de guardar essa receita aqui galera. Mas não é obrigatório ficar levando ela com vocês, tá? Pode deixar na geladeira mesmo. Basta você fazer as receitas. Não importa o que você vai fazer com elas depois. Que o peixe já fica disponível. Então vamos ver se eu consigo encontrar ele com facilidade. Eu lembro que uma vez quando eu tentei. Foi bem fácil. Não demorou muito eu consegui pegar ele. Vamos ver se agora eu vou dar sorte. Ó, então tá aqui galera. Eu já peguei. Na segunda fisgada eu consegui pegar o peixe lendário. Beleza? Espero que tenha dado certo com vocês aí também. Então desse jeito só falta mais um, né? Então esse um que falta. Ele já tá disponível pra mim. Porque eu já consegui pegar todos os outros cinco. Só que eu não consigo pescar ele agora. Porque ele não fica disponível no inverno. Na verdade o inverno é a única estação que não dá pra pescar ele. Então vou tentar deixar isso lá pro ano que vem. Pelo menos na primavera, né? Então tá, deixa eu guardar essas coisas aqui. E aí eu aproveito e já encerro esse dia aqui. E agora sim eu vou jogando. Vou jogando numa boa aqui. E se tiver alguma coisa incomum assim, que eu acho que ficaria legal mostrar pra vocês, eu pego e mostro. Então tá galera, eu dei um salto aqui pro dia 22. Porque o dia 21 foi bem sem graça, tá? Então hoje tem um aniversariante, que é o Nep. O Nep é um dos sete duendes aqui da vila. Ele tá com três corações agora. E no último vídeo eu quis mostrar pra vocês quantos corações ele ia ganhar se eu desse nove sacos de farinhas pra ele, né? Então eu fui lá, enchi a mochila de farinha, né? Deu nove sacos e levei tudo pra ele. Eu achei que ele ia ganhar coração pra caramba, mas ele ganhou um só. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou dar presente pra ele, só que... Hoje é aniversário dele, então vai ser um efeito maior. Ele vai receber bem mais corações. O problema, cara, é que hoje é domingo e o mercado tá fechado, tá? Então outro presente que eu sei que ele gosta bastante, só que esse é bem mais caro, é medicamento. Então eu vou ter que dar... Pera aí, deixa eu esperar abrir aqui, né? A clínica, eu acho que abre nove horas. Isso. E aí eu vou encher a mochila de remédio e vou levar lá pra ele, cara. Eu vou gastar uma grana considerável aqui, né? Porque, sei lá, deve custar 500 golds cada remédio. Vou até confirmar aqui com vocês. Ó, o mais baratinho aqui é 500 golds. E cada saco de farinha eu gastava 50. Então é uma diferença muito grande. Pera aí que eu escolhi a opção errada aqui. Mas espero que dê certo, né? Seria legal até se o efeito de cada remédio fosse um pouco maior. Pra ganhar carisma com ele do que a farinha, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver. Só sei que tanto farinha quanto medicamento são itens que ele gosta bastante de receber, né? Na verdade, são os itens que estão entre os que eles mais... Que não só ele, como todos os doentes, mais gostam de receber. Então tá, galera. Eu enchi a mochila aqui de remédio. Tá aí uma coisa que eu nunca fiz, velho. Ainda bem que eu tenho muito dinheiro sobrando, tá? Então, se vocês estão começando agora, galera, no jogo e não tem tanto dinheiro assim... Ó, só pra vocês terem noção, eu tô com... 340 mil, um pouco mais. Então, não façam isso que eu tô fazendo, tá? Vocês procuram aí algum presente que seja... Mesmo que não seja tão eficiente... Mas que seja ou de graça ou barato. Flores é uma boa, tá? Se bem que hoje não daria porque hoje é inverno, né? Não dá pra colher flor. Mas mesmo assim, tem muita coisa que eles gostam. Então, o NEP é esse daqui. Eu vou entregar um por um pra ele, só pra ver qual que vai ser o efeito. Ou seja, quantos corações... Ele vai receber pra cada remédio que eu der pra ele. Aqui, por enquanto, ele tá com 3. Então, vamos começar aqui, né? Mas ele falou, agradeceu e falou que hoje é o aniversário dele. Vamos ver se aumentou alguma coisa. Caramba, velho. Já foi pra 5 já. Com um remédio que eu dei, foi pra 5. Então, vai sobrar remédio, hein? Agora... Continua no 5. Estranho, cara. Vamos ver se eu der outro. Agora foi pra 6. É, eu acho que vai dar certinho, então, viu? Se sobrar, vai ser muito pouca coisa. Ó, eu já dei 5. Agora foi pra 7. É, então... Então, seria pra cada 2 dos remédios, ele ganha um coração, né? Entendi. Então, eu precisaria de mais... Mais 3, mais 6. Pra chegar a 10 corações. Então, vai faltar, na verdade. Eu achei que ia sobrar, mas não vai. Vai faltar. Então, ó, acabaram os remédios. E ele tá com 9 corações. Com mais 2, então... Eu chegaria a 10. Então, eu vou rapidinho voltar lá pra clínica. Pra aproveitar que hoje o aniversário dele, né? Que tá mais fácil. De aumentar o carisma. E aí, eu já entrego mais os 2 remédios pra ele mesmo. Ó, então tá aqui. Acabei de entregar mais 2... Vidrinhos de remédio. Vamos ver, então, se foi pra 10. Isso, ó. Foi pra 10, então. Beleza. Então, galera. Agora eu dei um salto aqui pro dia 24. Porque o dia 23 também foi bem tranquilo. E é o seguinte. Hoje, então, tem um festivalzinho, né? Que é o Star Night Festival. Que acontece às 6 horas aqui na minha casa mesmo. Então, como tá muito cedo ainda. E eu tenho que deixar o tempo passar. Eu vou lá pra praia, dar uma pescada lá. Se eu pegar algum peixe, eu coloco pra vender. O importante é que às 6 horas eu tenho que estar em casa pra participar do festival. Então tá, galera. Tô voltando pra casa já. Até dava pra pescar mais um pouquinho, mas eu não tô afim. Peguei apenas um peixe grande, um médio só. O resto foi tudo lixo. Então, eu vou colocar pra vender. E depois eu já fico lá em frente de casa esperando dar 6 horas. Então tá. Deu 6 horas aqui. Já até tocou o sininho lá. Vamos entrar pra participar da festa. Eu nem lembro se eu participei da ano passado, cara. Acho que sim. Então tem aqui alguns cookies, um bolinho, um vinho e um copo de leite. Uhai. É, por causa desse uhai eu acabei de lembrar que sim. Eu participei da festa do ano passado. O festival da Estrela da Noite. Vamos beber. Você já terminou o seu trabalho? Sim. Comece a festa. Depois de beber, eu gostaria de sentir o vento. Vamos lá pra fora? Ah tá. Verdade. Então eu não só participei do ano passado, como trouxe vídeo pra vocês também. Vamos subir para o topo da montanha. Afinal, esse é o festival da Estrela da Noite. Não quer dizer que é apenas pra beber em casa. A vista daqui é a melhor. Eu vim aqui incontáveis vezes e eu ainda não me cansei disso. É uma vista diferente todas as vezes. As estrelas e as montanhas estão vivas. Os humanos erram em pensar que são apenas coisas... Que eles são as únicas coisas vivas. Legal. Beleza. Acabou aqui então o festival, né? Vamos agora para o dia 25. Então tá, galera. Agora eu soltei aqui pro dia 26. E agora eu vou dar duas dicas pra vocês. Primeiro, que hoje é aniversário da May. A neta lá do Barney. Do Yodel Ranch. E a segunda dica é o que você pode fazer com o lixo que você junta quando vai pescar. Então eu vou encher a mochila aqui. De lixo. Na verdade eu vou matar dois coelhos com uma caja dada só. Assim, eu não vou entregar todo o lixo que eu tenho aqui. Só alguns mesmo. É que assim, hoje é aniversário da May. E por mais bizarro que pareça, um presente que ela gosta de receber é lixo. Então eu vou dar um pulinho lá na casa dela. Vou entregar todo esse lixo aqui pra ela. O que ela faz com isso eu não sei. Mas mesmo assim, se tiver algum lixo guardado na sua casa, é uma boa forma de eliminar. E de quebra você ainda ganha um carisma com ela. Eu vou fazer isso excepcionalmente hoje, porque é aniversário dela. Então eu vou esperar dar a hora de poder entrar aqui na casa. Pra poder fazer, né? Beleza, consegui entrar aqui. Vamos falar com ela. Esse daqui ela não gostou. Vamos ver outro tipo de lixo. Então o esqueleto de peixe ela não gostou. Então aqui eu já me enganei já. Ó, obrigado. Eu ganhei um presente da mãe também. Além disso, eu tava tipo que esperando que ela viesse me visitar. Tá, então deixa eu separar aqui certinho pra não dar outro presente errado. Eu acho que as latas ela também gosta. Beleza, bota velha ela gosta. E lata também. Acho que é só os esqueletos de peixe que ela não curte receber. Então tá, já foi tudo já. Esses peixes aqui eu vou... Ah, vou aproveitar que eu tô perto da praça e vou jogar no lixo lá, né? Outra coisa que seria bom, né galera? É já deixar comprado as sementes. Que eu vou utilizar no dia 1º da primavera. Até porque dia 1º da primavera vai ser feriado. E se eu deixar pra comprar no dia, não vai dar. Então é bom já deixar tudo comprado já. Pelo menos as sementes que eu encontro aqui no mercado, né? Eu não sei se tinha ficado alguma semente guardada no baú. Mas de qualquer jeito eu vou comprar aqui. Então tá galera, pulei agora pro dia 29. É, tá acabando o mês aqui, hein? Hoje tem aniversário do Jeff. Dono do mercado lá. O problema é que hoje o mercado tá fechado. Então... E o presente... Que tá mais acessível pra mim também é medicamento. Pra tá dando pra ele, cara. Ele gosta de vários presentes, mas a maioria é receita. E aí complica um pouco, né? Não tô afim de ficar cozinhando hoje. Então eu vou comprar. Esperar dar 9 horas pra abrir aqui a clínica. Aí eu compro alguns medicamentos. Depois eu... Vejo onde ele pode estar. Talvez eu encontre ele passeando aqui pela rua. E aí eu entrego pra ele pra finalizar esse dia. Então tá, encontrei o Jeff aqui. Vamos entregar os remédios aqui pra ele. O que? Pra mim? É legal da sua parte ter se lembrado do meu aniversário. Não sei o que ele vai fazer com tantos remédios, né, cara? Se bem que o Jeff, ele é um personagem que de vez em quando fica reclamando de dor de barriga. Então tá, galera. Agora sim, vamos encerrar aqui esse dia. Só falta o dia 30, então. Pra acabar o mês aqui. Acabar o ano. Então tá, galera. Tô no dia 30 aqui e ainda tá bem cedo, só que eu já acabei todas as tarefas aqui pela fazenda. Então é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu quero deixar salvo. Esse finalzinho eu já tô com duas horas e pouquinho de gravação. Então, tipo, se eu for participar do festival, eu vou ter que pular pro próximo dia sem salvar. E aí no dia primeiro também vai ter outro festival à noite. Daí vai pular pro outro dia sem salvar. E aí vai ficar um vídeo muito longo, entendeu? E o interessante, cara, desse mês aqui do inverno é que não deu nenhuma nevasca, cara. Achei sensacional. Foi muita sorte minha não ter dado nenhuma. Ou não, né? Não sei por que que não deu. Mas é isso. Eu vou salvar rapidinho ali. Então tá, galera. Finalmente chegamos aqui ao terceiro ano. Esse aqui... Provavelmente vai ser o último ano que eu vou trazer de conteúdo pra vocês aqui em Revest Moon. Então, tô bem empolgado pra tá começando com tudo aqui. Finalmente vai voltar as plantações, né? Os dias vão ficar um pouco mais longos do que foram no inverno. E vai ser bem legal. Tem várias coisas ainda pra fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa o gostei aqui embaixo. E se inscrevam no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, galera, grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!